Salve galera, Deco Félix aqui com vocês. Vou demonstrar hoje alguns timbres que o Renato Correia e eu criamos para essa pedaleira Quad Cortex, a grande maioria já conhece. Gostaria inclusive de agradecer a galera da Santo Ângelo pelos cabos Santo Ângelo, linha Shogun e linha Yasuki. Obrigado pelo carinho de vocês, também gostaria de agradecer as paletas Schultz. Valeu Santiago pelo carinho e parceria. E também a galera da Custom Pickups, pelos captadores que levam a minha assinatura. Bom, essa pedaleira fantástica, e a grande maioria já conhece ela, eu vou apresentar alguns timbres, começar pelo Corus, que você pode acionar o Corus pelo B ou desligar aqui, ok? Primeiro vou fazer sem, depois com. Vamos lá. Lindo o som, né? O próximo efeito, eu vou utilizar um Shimmer. A grande maioria usa hoje em dia, nas igrejas. Vamos lá. A grande maioria usa hoje em dia, nas igrejas. Eu vou fazermis eles, mas própria. Vamos lá. Amém. O próximo efeito é um Crunch, talque que ele aciona o Delay aqui, tem um Boost também aqui, ok? Vamos lá, primeiro ele puro. Posição do braço, pra ponte. Com o Boost. Ambos são controlados. Volume, ok? Delay. O próximo, na linha do J100-800. Ok. Delay. Próximo, Bogner. Próximo, Bogner. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa entre em contato com Renato Correia, tá bom? Obrigado, valeu!